É mês de aniversário aqui da IGO e quem vai ganhar o presente, você. A oportunidade única para você fazer a sua consulta aqui na IGO, é isso né Mari? Isso mesmo, estamos num mês de comemoração, o Instituto havia aberto uma vaga, um dia específico para consultas, pacientes que precisam de implantes unitários, para outros protocolos que usam dentadura. E devido a grande procura, não conseguimos atender todas as pessoas interessadas. Nós resolvemos disponibilizar mais duas vagas, duas datas na verdade, dia 16 e 17 do 11, serão dias voltados especificamente para consultas, tirar dúvidas, então não percam essa oportunidade. Então aproveita, 16 e 17 de novembro, 311-177502 e 98202-2000. Aproveita.